E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Hoje nós protocolamos um projeto de lei que visa instituir no próprio site da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste um link chamado Link da Mulher, para que tenha ali todos os atendimentos que são especializados para a mulher, desde defensoria, delegacia, cursos profissionalizantes, para que tenhamos essa possibilidade também de divulgação. Também hoje fizemos uma moção de apelo ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo para que trate de forma urgente o projeto de lei que versa sobre o plano de carreira dos professores do Estado. Elial, mas o vereador vai ajudar nas demandas do Estado? Sim, porque são barbarenses que estão sendo atingidos por esse plano de carreira. Por isso que a Câmara Municipal, na figura dos vereadores, também deve auxiliar aquilo que vem ao encontro do serviço prestado no município, como é o caso da educação dos professores do Estado. E por isso, essa moção de apelo ao presidente da LESP para que esse projeto seja rapidamente votado. Quatrocentésimo, quinquagésimo quarto dia de mandato. E ainda vem muito mais pela frente, se Deus assim nos permitir.